Olha o poder dessa informação, e fala a verdade, se você soubesse disso antes, você teria estudado com mais afim ou com menos? Deixa aí nos comentários. Vocês acreditam que a gente tá na virada do ano agora, ainda dá tempo de você ver todo o edital da prova de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais de 2024, que vai acontecer no dia 10 de março, ainda vai sobrar tempo pra caramba, e se lerdar, você consegue ver o edital duas vezes antes de ir pra prova, e quando eu falo ver todo o edital pela mentoria OBA, é vendo teoria, e essa teoria, hora será por meio de videoaulas, hora por meio de PDF, vai depender da natureza do conteúdo, você vai fazer questões de todos os tópicos do edital, e você vai revisar todos esses conteúdos. É mole, veja só, vou te provar através da própria plataforma, isso aqui é a plataforma da mentoria OBA, de um aluno que é tenente coronel na plataforma. Veja quantas horas ele estuda por dia, fiz uma simulação aqui, editar horários, ele está estudando 5 horas todos os dias, e convenhamos, seja honesto comigo, ritmo de pós-edital, faltando pouco mais de 2 meses pra prova, você não dá conta de estudar 5 horas por dia? Dada essa motivação de que a data da prova já está marcada, consegue, você consegue fazer isso, só não consigo estudar 5 horas por dia, mais 4 eu consigo, ainda assim é possível. Mas voltando a essa simulação, o aluno que estudar 5 horas por dia, de domingo a domingo, esses últimos 2 meses final, pouco mais de 2 meses, tem 73, 70 dias até a prova. Ele consegue ver todo o edital? Pasmem, olha só, você terá visto todo o edital no dia 3 de 2024, está vendo isso aqui? Ou seja, falta mais de 1 mês, 1 mês, na verdade são 5 semanas, 1 mês e 1 semana completa até a prova. Tem mole? Você vai ver todo o edital, ainda vai sobrar pra você 1 mês e 7 dias, ou seja, 37 dias até a prova. O que você consegue fazer nesses 37 dias? Consegue passar por todo o edital novamente, estudando essas 5 horas, só que óbvio, você está passando pelo edital pela segunda vez, você vai ter mais dinâmica, você não vai ficar assistindo vídeo aula mais, vai direto pra um PDF, vai fazer questão que é só clicar nesse link aqui que está com filtro específico pra aquela temática, então você vai ver com ainda mais dinâmica, com ainda mais celeridade, RLM. Pra que você vai assistir a vídeo aula de matemática básica novamente? Você vai ler ou o meu PDF, que é minha postilha direcionada, ou já vim direto pra questões. É essa a lógica, tá vendo? Como com organização as coisas fluem? É isso que eu quero pra vocês. Então, Otávio, ainda dá tempo de eu começar a estudar, ainda que eu comece no dia 1 de janeiro, até mais pra frente você vai conseguir ver todo o edital. Competitivo, você chega na prova, óbvio. Quanto antes, melhor. Você consegue voltar no passado? Não consegue. Se assim não é, qual que é o segundo melhor momento pra você começar os estudos? O momento é agora. Não, Otávio, já tô estudando. Excelente, isso quer dizer que você tá na frente da maior parte dos candidatos. É só sustentar os estudos que vai se tornando cada vez mais difícil. Porque tá cansado, é repetitivo, mas nós garantiremos a sua farda agora em 2024. Amém? Deixa aí os comentários se você vai começar a estudar, se já tá estudando, se faz parte da Tropa Oba. Qualquer dúvida, os links estão aí abaixo também. Vamos pra cima, Tropa Oba, porque 2024 será histórico pra Tropa.